Vamos falar de trânsito, gente? Atenção, motoristas. O prazo para o pagamento do licenciamento de veículos 2024 está se encerrando. Em Mato Grosso do Sul, mais de 500 mil veículos ainda devem regularizar o documento. A reportagem é do Sidney Cardoso. O prazo para o pagamento do licenciamento de veículos termina em 31 de outubro. Os motoristas precisam regularizar a documentação para evitar multas e garantir que seus veículos estejam em conformidade com as normas de segurança e aptos a circular. O vendedor Wagner viaja por várias cidades do país e está sempre atento à regularidade da documentação do veículo, mantendo-a em dia. No entanto, como ele chegou recentemente à cidade, ainda precisa realizar a consulta para pagar o documento dentro do prazo. Dois dias que a gente está aqui na cidade. A gente trabalha com um acessório de carro, mora na cidade de Patos da Paraíba. Eu ainda não consultei, ainda não, mas estou programando para consultar. O processo de licenciamento é obrigatório e assegura que o veículo esteja em conformidade com as normas de segurança e controle de emissões poluentes, sendo indispensável para a circulação nas vias públicas. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista flagrado com o veículo não licenciado recebe uma multa gravíssima no valor de R$ 293,47, com adição de sete pontos na CNH. Além disso, o veículo pode ser recolhido ao pátio caso o proprietário não faça o pagamento da taxa no momento da abordagem. Os pagamentos seguem um calendário conforme o final das placas. Este mês, o calendário está se encerrando para veículos com placas de final zero. Em Mato Grosso do Sul, 516.990 veículos devem realizar o licenciamento de 2024. O valor da taxa é de R$ 284,70. O licenciamento pode ser feito por meio de guias emitidas no portal Meu Detran no endereço meudetran.ms.gov.br, pelo aplicativo Detran MS ou em qualquer agência do Detran MS no Estado.